Olá, parece muito esse vídeo, hoje eu trago esse jogo aqui que tem os Nice Graphics aqui Meu Deus, os Nice Graphics desse jogo, olha, olha Enfim, vamos jogar aqui Porra, acho que eu configurei o controle errado não Eu mudei esse controle aqui, precisava que tinha configurado errado Que eu tive que mudar e remudar várias vezes Vamos lá Não! Ah, mentira que esse pulo não foi Nossa, mas eu tenho 48 vidas, né? Lembrando que eu não tô jogando Crash com Save State O único motivo de eu usar Save State é pra salvar o jogo quando eu paro a gravação, né? Porque esse jogo aqui não dá pra você salvar a hora que você quiser E aí seria ruim se eu tivesse que sair e voltar porra toda de novo, né? Eu não tenho tempo pra ficar gravando assim toda hora Eu morri aqui em um retardado ali, né? Mas tirando isso eu tô jogando sem Save Então... Então eu não uso Save City assim pra... Pra ficar... Passando das partes de... Ou, mas que sacanagem é essa? Ou... Que que é isso? Cês tão querendo... Isso aí é palhaçada, né, rapaz? Oxi... Que 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 é isso, véi? Vai, pula... Não! Não cai não! Olá, bicho! Não caia, seu palhacitos! Tá? Tem que tomar cuidado aqui pra não perder vida também aqui! Para! Pelo amor de Deus! Eu te imploro, por favor! Só para com isso! Que que tá acontecendo, meu amigo? Tomagem do Brioco... Original Edition... Ultimate... Gold... Motherfucker Edition... Que que porcaria é essa? Que que tá acontecendo nessa bagaça, bicho? Vai! Indica logo, bagacinha! Essa musiquinha aqui... Indica... O tão tenebroso que é isso aqui! Meu Deus! Não faça besteira, garoto! Toma aqui! Passa por aqui! Não é nessa fase que tem guilhotina não, né? Eu acho que... Sei lá! É isso aí! Eu acho que sei lá! Da hora, hein? Vai! Essa... Ah, é! Tem sim! Essas guilhotinas é engraçada, que elas podem bugar e... E vim, tipo... Em vez de ficar vindo na... Como é que fala? Ela fica vindo de lado assim, ela vem de frente, bicho! É bizarro! Essas guilhotinas... O bug... O bug dessas guilhotinas! Para quem viu o canal do... 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 Do fundo, não do fundo do baú, mas do fundo... O... O fundo... O outro fundo lá, o... O outro fundo... Não o a fundo, apenas o fundo! É... É só o fundo! É... Ele... Primeira vez que eu vi esse bug, sei lá, no... No canal do fundo! Né? Quem... Quem manjou, manjou! Quem não manjou... Deixa pra depois... Deixa pra amanhã! PIRANHA SAFADA! Não é uma piranha, é uma cobra, palhaço. Ó, mas que que é isso? A cobrinha subiu e já pegou no crash. Que que é isso, cobra? Que que é isso, sua cobra filha de uma desgraça? Sai daqui. Pô, pensei que eu ia morrer. Já ia gritar que era uma sacanagem esse jogo. Beleza. Meu Deus do céu, eu tô tomando muito mais no brioco do que eu esperava. Não é pra mim tomar tanto no brioco nesse jogo. Ele não é, tipo, extremamente difícil a ponto de eu tomar tanto no brioco, assim. Ele é difícil, né, tipo, nada fora do normal, bicho. Até porque eu não tô zerando, eu tô jogando pra zerar 100%, e agora pra mim tá tomando exatamente no brioco como eu tô tomando. É, só uns erros aqui técnicos, essas tomagens no brioco. Eita. Ó, a carinha do crash de King Star. Você tá prestes a morrer. Mas não vai morrer não, porque eu tô aqui pra te salvar, crash. Ah é, não tô mais. Tchau, crash. Vai, acende esse fogo aí. Fogo aí, da hora, hein. O fogo acende sozinho. Eu queria ter uma dessas coisas em casa. O negócio acende e apaga sozinho. Imagina ter um bagulho desses da horinha já. Você vai ficar gastando energia aí, ó. Opa. Ei, Laia. É, o jogo... O jogo tá começando a ficar mais difícil nessa parte aqui, né. Já tô chegando na reta final mesmo. Acho que o próximo já é o penúltimo boss. É, o jogo tá começando a ficar mais difícil. Ah, eu tenho que ir aqui do lado, né. E lá, Yaku. Asics, esse morre, seu palhaço. Nossa, meu pulso tá doendo. Vou parar de jogar no teclado, gente. Vou jogar no controle. Toma! Pessoal, eu jogo no teclado agora. Porque eu já tenho o controle, né. Então, agora o único motivo de eu jogar no teclado é porque eu tenho medo de... De quebrar o controle jogando esses jogos aqui. De tomar Gino Gril. Tipo, agora. Eu não vou quebrar o controle por causa disso, não. Nem o teclado. Eu não quero comprar outro teclado, não. Por enquanto, não. Oh! Aí, não, né. Oxe, não dá nem pra dar rage disso aqui. Porque isso aqui é, tipo, o negócio mais aleatório de todos. Eu pulei por cima da plataforma. Que viagem é essa? Acho que eu tô muito asnesio hoje. Não é possível, bicho. Dá pra fazer um compilado de eu fazendo burrice aqui. Vai. Não, não é pra cair. Quase que eu pensei que esse palhaço ia cair. Tá bom, tá quase lá do bônus. Vai, vai, prepara o pulo aqui. Vai ensaiando. Aí, garoto. Garoto. Bacana. Aí. Pega o bônus que ele também serve de checkpoint, né. Então é sempre bom. Eu nem vou cortar isso aqui. Eu quero que vocês vejam tudo. As minhas burrices. Melhor nem cortar esse negócio porque... Vocês não vão ver quanto que eu sou burro de verdade. Vou pensar que eu sou... Esperto. É, enfim. O que eu disse? O que foi que eu disse? Eu juro que eu não tô fazendo isso de propósito. Eu juro, bicho. Eu não tô fazendo isso de propósito. Eu juro por tudo que é... É mais sagrado que o meu brioco aqui. Eu não estou fazendo isso de propósito. Não estou. Nossa. Crestor Machiner. Será que eu jogo essa fase ou vou jogar? Aliás, se eu tivesse... Se eu tivesse uma... Uma joia aqui. Uma gema aqui. Eu já podia... Eu já podia ter pulado essa porcaria, né. É o que? A verde? Podia, tipo, ter subido aqui. Aí daí, né. Eu aposto que dá pra fazer um bug. Que dá pra você chegar ali. Não é possível, bicho. Dá pra você fazer... Com certeza, deve dar pra você fazer algum tipo de... De manobra bizarra que dá pra chegar ali. Do jeito que os caras descobrem várias coisas... Ah, não. Os caras de speedrun deve... Deve tudo... Meteu... Deve pular essa fase inteira. Fazer point assim, já era. Não sei. Deve ter alguma coisa, com certeza. Não é possível que não tenha. Os jogos aqui antigos, tudo bugado, do jeito que é. Com certeza, deve ter uns bagulho, né. Vai. Essa música é bem legal. Não é tão legal quanto as músicas de Donkey Kong, mas... Mas é da hora também as músicas de Crash. O Crash é o Kong e Donkey aqui do Play 1. Bate aqui e pega isso aqui. Vai, tranquilo. Vai, tranquilo. Vai, gostoso. Passa daqui sem problemas nenhum. Nenhum, eu disse... Nenhum, eu disse, hein. Tá. Isso aqui os caras pensam que é difícil isso aqui, né. Isso aqui é só você ficar pulando de um lado pro outro, bicho. É tipo as plataformas do Mega Man, só que é mais devagar. As plataformas do Mega Man que te levam pro espinho. Opa, isso aqui já é um pouquinho mais dificinho, né. Porque já passa um pouquinho mais perto aqui do cangote. Beleza. Vai sair peido aí. Vai entender essas máquinas aqui, né. O que faz sentido num jogo. Antigamente os jogos faziam um pouco sentido. Porque hoje em dia os jogos tão mais realistas, né. Eles têm algumas coisinhas que fazem. Mas se aproximam um pouco mais da realidade. Mas nessa época aqui, bicho, o barato era louco. E o pessoal era doidão mesmo. Ele inventava umas coisas da hora mesmo. Mas eu não acho ruim, não. Eu gosto bastante dele. Quando eles usam a criatividade pra fazer coisas aleatórias assim. Porque o pessoal tinha que ser bem aleatório mesmo, né. Antigamente o pessoal criava qualquer coisa como jogo. Na verdade até hoje eles fazem isso. Só que, né. Só que hoje já é normal. Eita, senhor. Quase que eu morri ali. Dá pra pegar tudo. Tonei aí. Eu já tenho bastante vida. Não me ligo. Batindo uns bichos. Eu acho gostoso como o Crash bate e os bichos saem voando. É muito satisfatório ver esse tipo de coisa. Ele bate e os bichos saem voando ao céu da luz, né. Nunca mais volta também. Acho muito bom os caras terem feito esse tipo de efeito assim. Vamos ver se eu consigo. Acho que eu consigo. Vamos lá. Vamos lá. Confia. Confia. É só confiar. Aê, garoto. Quase já fez burrice, né. Acabou de fazer a coisa bonita ali. Já ia ferrar tudo, né. Ia pôr tudo a perder. Opa. Aqui vem duas plataformas. Estou um pouco mais segura, eu acho. Ou não. Vou ficar girando que nem um louco aqui. Já era. Dá uns peidos aqui de novo. Isso aqui também não é difícil, não. Isso aqui só é meio retardado mesmo. É só você andar com o negócio, né. Aqui já é um pouquinho mais... Um pouco mais... Um pouco mais tenso, né. Vou dizer assim. Aê, garoto. Foi. Foi. Ó. Caraca. Agora eu fiquei orgulhoso até. Deu até um sentimento de orgulho de ter conseguido mais um aí desses diamantes. Raramente eu consigo no Crash 1. Ó. Senti orgulho agora, hein. Primeira vez que eu consigo diamante dessa fase. Já posso fazer 100%. Não, mentira. Tem muita fase que é difícil de jogar sem morrer. Ah, vamos jogar o Boss aqui, né. Depois já... Já encerro o vídeo. O Nitros Brinco aqui. Vamos lá. Esse cientista aí doidão. Não faz nada esse cara, né. Na verdade o... Na verdade a coisa inteira é que ele... Eita porra! Fazendo nada o caramba. Ó o cara aí. Tá agressivo. O negócio é... O negócio é esperar o cara... O cara... A boa vontade dele, né. Vai jogar uma dessas... Eleca aqui. Aí é só pisar aqui. Beleza. Ele vai começar a jogar... Beleza. Ele não é um chefe muito lá difícil. Pra falar a verdade. Apesar que eu tô apanhando pra ele, né. Que um retardado. Tá, ele vai jogar mais um só, né. Não. Ih, lá. O cara já deu uma de doido aí. Eita porra! Virou um Hulk esse cara. Não! O que que é isso, maluco? Eu sei que esse cara tem um... Esse cara é meio bugado. Até no... Até no... Até no... Até no... Remake Master ele é bugado, bicho. Esse boss é muito bugado. Ele fica tipo... Avançando que nem um louco aí. Quem já viu esse bug aí sabe como é que é o... Como é que é... Bizarro o negócio. Enfim. Vou deixando esse vídeo por aqui. É isso aí, gente. Se inscreve no próximo vídeo. Falou. E fui. Tchau.